Sente o grave do megabate do novo, se giram Oh, Piranhão tá na área, hein? Fazer só BTS, BTS, BTS Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela, que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Capia, bota, debuta, na soca de igual não tem E depois que o seu trampo, o puto não precisa dar pra ninguém E aí 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 aç, dá pra �ettou Shoppe, peu a penguin Optimize jina Por que fazia? PratidIDS Pra gente, pra gente, Pote, apo a gente P 눈 pha Homepe, bastante Peite Mori ni sex faze mon ena que Mori ni sex faze mon ena que Eisimini És si tak, fa som'ot the 3000uyu Mori ni sex faze mon ena que Mori ni sex faze mon ena que Eisimini Maldi, sem tantação, foi tricelante Por que o grave ta batendo E a rabia ta balançando E o couro ta comendo, mãe E o pau ta quebrando, nego Vai no chão haver, vai no chão haver, vai no chão haver E o chate vai no chão haver, vai no chão haver Mais mais mais, que puta que Ei, oh, Piranhão tá na área, hein? Faz o seu BTS beat Escuta aí, escuta ali, ó É o que dá essa porra É o que dá essa porra